Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é morro? Ai 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor E se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vou mexer em ser amanhã Vamos lámirar Vamos lágrins Olha sóяют Vamos parauição O�� nos sentimos Vamos aoar Acá we gasto Vamos amigas 저희가 Não há nada Acá não há nada Manita yanıma baba çok şeker, çekerim onun için Beymen'den 15'er Dör koptum, Mexika festival, sen kötüsün git bana destek al Sakın ölme bak süper öyle, her zaman mutlu kal Görüyo Earth'a da zombiler, VI을'Ben'yım, Mercedes'im, roket yemez baba Başbakan gibi yoldayım sadece eksik takım, elbiselerim, baba Jed baba, arkama roket taksam, uçsam dünyadan uzaya doğru Oğsan yaz günü ne güzel akşam, label karizmatik kenan Sakarya Spor formam imzalı, benim ekip tatangalar Cano Hocalarım beğenmez imzamı Şimdi atıyom götlerine cana Rapte bir profesör Altta Escalade, önde şoför Sigara testi tam şampiyon Adalet, terazi, davranış adil Ovalayım hep diyor diyorum daha değil Havadayım on hikaye gibi ebabil Arada bir vuruyorum, fena değil Pıdı bıdı sözler üstümde gözler Bukusa kafayı taktım ben esmer Ocakta közler önünde damsuzler Masada planlar her sektörden Aman bayım bana darılmayın Bugün yengelliyim, yarın yanındayım İşler rayında ben bayındayım Gibi çekersem ayağımı darılmayın İmparatörü jet attım kraliçe Mekana girdim kaptım kraliçe Tonla fikir var aklımda delice Yapıyorum hepsini almıyom police Araç pati 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 maş Etek mini 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 mikiraj Lamborghini uf uf viraj Uf 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 dokun biraz Jet baba arkama roket tatsam Uçsam dünyadan uzaya doğru Olsan yaz günüm ve güzel akşam Label karizmatik kenandoor Karyal spor formam imzalı Benim ekip tatangalar canı Kocalarım beğenmez imzamı Şimdi atıyom götlerine canı Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.